Eu realizo artesanato, alfabetização, aulas de dança, distribuição de roupas, de brinquedo, fazemos festas em datas especiais. Às vezes a gente faz algumas atividades na igreja, quando é pedido, a gente faz em eventos. Eu sempre gostei de ajudar as pessoas, e sempre fui muito procurada. Acho que é um desejo mesmo do coração. Já nasci com o desejo de ajudar o próximo e ver as pessoas precisando, porque as pessoas me procuravam na comunidade para verificar se alguém passava mal, para socorrer, para verificar a pressão arterial, para ver um carro para fazer recurso, para conseguir levar a pessoa ao local hospitalar. Aí eu também, assim, planifiquei a ajudar, porque eu me formei em técnico e filoterapia, e hoje eu trabalhei muito com idosos na clínica, com crianças com deficiência mental, crianças especiais. Então isso foi mexendo muito com o meu coração. Entendeu? Aí eu resolvi fazer dentro da minha comunidade ajudar também. Eu acho, mais ou menos, é de oito, que eu estou aqui de oito, ou há dez anos, mais ou menos. Porque eu, de Davi para cá, já fazia verificação de pressão arterial, ia de casa em casa. As pessoas batiam na minha porta e me chamavam para estar fazendo. Meu sonho é como cidadã. É o mundo melhor ver as pessoas, é, assim, poder ter o pão de cada dia. O meu sonho é ver todas as pessoas, assim, sem precisar estar dependendo um do outro. Entendeu? Ter um recurso próprio. A sua cidadania me ajuda em abrir portas, porque através da sua cidadania, é mais fácil da gente, a gente estando aqui, é mais fácil da gente chegar num local público e eles nos atenderam. E essa é a ajuda. Eu acredito que essa não seja nenhuma porta que abre outras portas. Aí eu tenho achado a reunião do polo nota dez, né, nota mil, porque a reunião do polo veio para unir mais ainda os nossos parceiros, um cometer com o outro e parceria. Eu tenho feito muita amizade através da reunião do polo, tenho chegado mais próxima às outras pessoas, porque antes aqui na ação aqui, na ONG Mãe, o que que acontece? Eu chamo aqui de ONG Mãe. Era mais difícil, porque você se sentia mais afastada, né? Não porque a ação tinha divisão. A gente mesmo quer muita gente para estar todos próximos, né? Mais ou menos, às vezes, 800 pessoas que estão presentes, mil. Então, é mais difícil. No polo, não. No polo são, às vezes, 30, 50 pessoas que estão ali, então você vai se aproximando mais, é mais amizade, é um ajudando o outro. E até mesmo a reunião do polo veio para nos aproximar também dos coordenadores, da chefia, né, das pessoas que estão por trás. Através da reunião do polo, a gente agora também conseguiu uma parceria com o TRAIS. Eles têm abrido as portas para a gente, a diretora do TRAIS 8. A gente já vai se aproximando. Tietchan. Muito obrigado. Obrigado. shoeor.